E aqui de volta ao estúdio, Dori Bucô tirando dúvidas sobre relações de consumo. A sua pergunta chega pra gente no 12981352908. Dori, o João quer saber se o Código de Defesa do Consumidor é mesmo um avanço para as pessoas em geral. Já está necessitando de ser atualizado, porque é uma lei muito antiga perante a legislação atual, o crescimento, na época, não tinha internet, não tinha micro-ondas, não tinha celular. Então, em 1990, nós já estamos há 28 anos. Na época, excelente, baseado nos Estados Unidos, na Europa, Japão. Então, foi um conglomerado, nós trabalhamos nessa questão. Só que agora tem que melhorar a questão do endividamento, a questão do comércio eletrônico e outras questões que surgem que você não tem ainda amparo. É genérico, precisa ser mais específico. Tem que ser mais específico. Dori, a pessoa não se identifica, mas quer saber qual a melhor providência para a seguinte situação. Ela tem um consórcio e ela pagou a parcela do consórcio no banco, mas diz que a empresa do consórcio está acusando que não foi paga. Ela foi até a empresa e realmente mostraram para ela. Ela não tem nenhuma comprovação de pagamento aqui. Então, ela quer saber como resolver, porque ela diz que foi ao banco e fez o pagamento. Não menciona aqui se tem um comprovante. Então, essa pessoa que não se identificou, se a senhora tiver, o senhor tiver o comprovante, acabou todos os problemas. Isso é má prestação de serviço, isso é problema entre o banco e o consórcio. Então, é a utilização do artigo 14 e do artigo 20. Agora, se não tem a comprovação, vai gerar a dúvida. Então, pode ter até, vamos dizer, uma câmera, se tiver lá, geralmente pode utilizar. Mas eu não sei se é no caixa eletrônico ou no caixa pessoa, ser humano. Então, precisa tomar muito cuidado. Existe um ditado, infelizmente, e é muito comum, quem paga sem comprovante, paga duas vezes. Então, precisa tomar cuidado. A pessoa é de boa fé, mas o papel, a prova é fundamental, Elião. Até mais num caso como esse, aí vai ficar a palavra do cidadão contra a do banco. O banco e a empresa, quer dizer... E eles têm a comprovação, quer dizer, a empresa tem a comprovação, não recebeu. Não aconteceu, não existe. Então, teria que existir no dia, pedir um extrato, ver se ela tem comprovação da saída do dinheiro, alguma coisa em que demonstre a intenção do pagamento, para demonstrar que foi exatamente aquele valor naquele dia, então, está aqui o meu extrato, eu fiz. Agora, eles vão dar uma canseira nessa pessoa. Pena. A Nazaré de Congonhas, Nazaré Congonhas de Minas, diz que contratou um serviço de internet, Dori, e paga direitinho todo mês. Só que ela fica vários dias e já chegou a ficar semanas sem a internet estar disponível, por conta da empresa. O que fazer? E eles fazem cara de paisagem, não dão desconto nenhum para a senhora, abatimento proporcional ao preço. Isso daí, como acabei de falar, o artigo é 14 e o artigo é 20, é má prestação de serviço. Aquilo que foi prometido tem que ser cumprido. A senhora tem total direito de cancelar pelo artigo 35, que não foi aquilo que foi contratado, oferecido, ofertado. E se eles têm a má prestação de serviço, nesses dois artigos, 14 e 20, vai estar lá dentro, dizendo que a senhora também pode cancelar, porque não interessa, a senhora não consegue resolver seus problemas porque ela não funciona, é lenta ou sai do ar a todo instante. Aí a norma também tem um problema com isso. A norma é de São Paulo, colocou a internet, ela contratou a internet em outubro agora, de 2017, só que agora ela pediu para desligar, porque ela vai ter que mudar de endereço. Só que a empresa está cobrando dela 50% de multa por quebra do contrato de adesão. É assim que funciona? Está certo esse percentual? Precisa ver, Elião, precisa ver se existe uma fidelização, se existe um bônus, se ela fez um contrato em que ela teria um benefício, teria uma gratificação, teria algum plus, a senhora recebe isso, então a senhora fideliza durante esse período e nesse período a senhora deve manter. Não sei se está no contrato isso. Se não tiver, é uma cláusula abusiva. Aí ela dá uma olhada, é a norma, né? Norma. Na norma, dá uma olhada no artigo 51, é a atitude abusiva, se não existir uma previsão contratual sobre isso. E tem um decreto antigo no Brasil, é de 1933, é o 22626, diz que só pode existir cláusula penal de 10% sobre o valor da dívida restante.